Oh Conceição, chamam-te Conceição, Seição, Sãozinha, como é que te chamam? Maria. Maria, Maria da Marquiseu. Céu, Maria da Conceição. Olha, antes de mais, muito obrigada por estares aqui connosco. Obrigada pelo convite. Nós estamos muito contentes. Sabes que quando nós te descobrimos, ficámos absolutamente inspirados pela tua história de vida, tu com 39 anos já fizeste mais do que muita gente numa vida inteira. É muito impressionante. Vamos começar pelo início para as pessoas lá em casa saberem do que estamos a falar. Para já tu foste a primeira mulher portuguesa a conquistar o Everest, é verdade? A primeira e a única. Foste a única mulher portuguesa a fazer o Everest. Isso é incrível. E tu tiveste quase 13 horas com 30 graus negativos, mulher. Sim. Como é que tu aguentaste? Como é que isto se aguenta? Estava a pensar nas nossas crianças. Porque na verdade tu fazes isto por causa de um projeto que tu tens, não é? Sim, para engrear os fundos que é necessário para educar as crianças. Então pensava nas crianças, nos sorrisos, no... É pá, mas é preciso muito sorriso para aguentar 30 graus negativos. Aqueci-o-me. Sim? Sim. E não foi só isto que tu fizeste. Tu já... Na verdade tu já correstes o suficiente para juntar 6 recordes mundiais. É verdade? É verdade. Estou a preparar o sétimo daqui a 4 meses. E tu ias atravessar o Canal da Mancha também? Eu tentei atravessar o Canal da Mancha em agosto. Sim. Dia 31 de agosto. Sim. As correntes foram mais fortes do que eu. E sete horas depois tivemos que o piloto abortou... Sim. Como é que se diz? A travessia. A travessia. Mas vou continuar e no ano que vem... Agora tenho mais de 10 meses para me preparar e vou-te fazer uma nova tentativa. Portanto, tu fazes todas estas iniciativas que são de loucos. Tu já fizeste a ultramaratona, já fizeste de tudo. São para ajudar... Tu tens uma missão de vida muito interessante que tu disseste, que é... Basicamente tu queres ajudar as crianças a sair dos ciclos de pobreza no Bangladesh. Sim, é verdade. E como é que isto nasceu? Tu na verdade trabalhavas para a Emirates, não eras? Eu trabalhava como hospedeira de ar. Sim. Fazia um ano e meio que eu trabalhava viajar por volta do mundo inteiro. Países espetaculares. Sim. E um dia, um ano e meio depois de eu ter começado a trabalhar com a Emirates, mas eu fiz uma escala de 24 horas num país mais pobre do mundo, que é o Bangladesh. Fiquei muito chocada com a pobreza que eu vi lá, pobreza mesmo extrema, e decidi arrecaçar as mangas e fazer algo, porque não havia ninguém na altura a ajudar e havia tanta necessidade. E foi aí que começou. E tens uma fundação, não é? Uma fundação que é a Fundação Maria Cristina, que é o nome da tua mãe adotiva. É verdade. A tua mãe adotiva, na verdade, conta-nos só um bocadinho da história da tua mãe, porque é muito impressionante. Eu acho que o exemplo de celebrado nasceu aí, não é? Esse teu sentido de tentar ajudar os outros nasceu daí. É muito impressionante. Eu fui adotada aos dois anos de idade. Sim. A minha mãe... A minha mãe de... Adotiva? A tua mãe biológica? A minha mãe biológica tinha um problema de... Estava desempregada na altura. Certo. E ela conheceu uma total desconhecida, que era a Cristina, uma mulher refugiada, de Angola, que vivia cá em Portugal. Era mulher a limpezas. Sim. Viúva. E tinha seis filhos. Caramba. E ela, quando conheceu a minha mãe biológica, ela ofereceu-se para ajudar. E disse à minha mãe biológica, vai para Lisboa, tenta encontrar um trabalho, quando tiveres com os teus pés bem assentes e tiveres independente, vem buscar a Maria. Mas ela não sabia, nessa altura, que a minha mãe tinha um problema de saúde muito grave, que tinha falta de memória total e ela nunca regressou para me vir buscar. Aí a Cristina adotou-me. O lema dela era, quem alimenta seis, alimenta sete. E foi assim, adotou-me. E quando ela faleceu, quando eu tinha nove anos, as filhas da Cristina seguiram com a missão. Ficaram comigo até aos 18 anos de idade. E então a generosidade da Cristina e das filhas dela correm pelas veias. Tudo o que eu sou hoje, tudo o que as nossas crianças do Bangladesh são hoje também, nós devemos à generosidade de uma mulher que não tinha absolutamente quase nada. Acho que dizia, quem alimenta seis, alimenta sete. Onde cabem seis, cabem sete. É um exemplo, de facto, muito inspirador. Oh, Cristina, a Maria da Conceição muda muitas vidas todos os dias. E estes são alguns dos tortudos que estão na Fundação Maria Cristina. Vejam lá isto. A Maria da Conceição muda muitas vidas. A Maria da Conceição muda muitas vidas. lá fora, tem acontecido muito aqui em Portugal, também com o problema dos refugiados e às vezes as pessoas dizem, está bem, mas nós temos tanta pobreza aqui em Portugal, nós temos é que tratar dos nossos primeiros e depois ver o que é que se passa lá fora, como é que tu respondes? Mas a pobreza que se vê no Bangladesh é tão extrema é tão extrema, são pessoas que nunca tinham visto uma escova de dentes uma pasta de dentes, um sabonete, são pessoas que nem sequer nunca têm uma certidão de nascimento, nunca viram um pensigénico na vida deles é triste, triste, triste como ser humano, eu sou um ser humano eu não podia virar como é que se diz? Não podias virar a cara, não podias refugir disto E aqui em Portugal existem muitas instituições de caridade e as pessoas estão a ser ajudadas e lá não tem nada Mas depois é muito bonito também ver essa transição tu neste momento já tens muitas crianças que já foram para a faculdade e que agora estão a ajudar as suas famílias a ser linda A gente também ensina os pais a ler e escrever e ensinamos a falar inglês e são pessoas que nunca tinham ido à escola e hoje estão a trabalhar na mesma companhia aérea, no Dubai São independentes tomam conta da família e ajudam os outros Eu temos um pai de uma das nossas crianças abriu uma escola na comunidade dele e tem 80 crianças que ele alimenta e ajuda com o salário que tem Impressionante! Oh Maria, quem nos está a ver e quer fazer alguma coisa e foi por isso que nós trouxemos cá também porque nesta altura as pessoas no Natal só fazem coisas no Natal era por isso que nós queríamos trazer cá que essas pessoas quiserem ajudar como é que podem fazer muito rapidamente? Todas as pessoas têm a possibilidade de ajudar Façam como a Cristina Sejam inspiradas por uma mulher viúva que não tinha nada que era refugiada cá Ou por ti Ou por mim Ajudem-me por favor E a gente soube que o Ronaldo está sozinho em casa agora Venha passar o Natal connosco nas favelas do Bangladesh Bora Ronaldo! Faz 12 anos que as nossas crianças estão a perguntar quando é que o Ronaldo vem cá? Quando é que o Ronaldo vem cá? Então olha, por nós fica aqui o mote Ronaldo, anda a passar o Natal com as crianças do Bangladesh ou passa por lá Obrigada Marida Conceição És um exemplo de facto de muita coragem foi ótimo ter-te aqui connosco Está bem? Senhoras e senhores A Maria do Conceição Oh Conceição Chamam-te Conceição Seição Sãozinha Como é que te chamam? Maria Maria Céu Maria do Conceição Olha, antes de mais muito obrigada por estarem aqui connosco Obrigada pelo convite Nós estamos muito contentes Sabes que quando nós te descobrimos ficámos absolutamente inspirados pela tua história de vida Tu com 39 anos já fizeste mais do que muita gente numa vida inteira É muito impressionante Vamos começar pelo início para as pessoas lá em casa saberem do que estamos a falar Para já tu foste a primeira mulher portuguesa a conquistar o Everest É verdade? A primeira e a única Foste a única mulher portuguesa a fazer o Everest Isso é incrível E tu tiveste quase 13 horas com 30 graus negativos, mulher Sim Como é que tu aguentaste? Como é que isto se aguenta? Estava a pensar nas nossas crianças Porque na verdade tu fazes isto por causa de um projeto que tu tens Não é? Muito importante Sim, para engrear os fundos que é necessário para educar as crianças Então pensava nas crianças nos sorrisos É pá, mas é preciso muito sorriso para aguentar 30 graus negativos Aqui sim Sim? Sim E não foi só isto que tu fizeste Na verdade tu já correstes o suficiente para juntar 6 recordes mundiais É verdade? É verdade Estou a preparar o sétimo daqui a 4 meses E tu ias atravessar o Canal da Mancha também? Eu tentei atravessar o Canal da Mancha em Agosto Sim Dia 31 de Agosto Sim As correntes foram mais fortes do que eu E 7 horas depois tivemos que o piloto abortou Sim Como é que se chama? A travessia A travessia Mas vou continuar E no ano que vem Agora tenho mais de 10 meses para me preparar E vou-te fazer uma nova tentativa Portanto, tu fazes todas estas iniciativas que são de loucos Tu já fizeste a ultramaratona Tu já fizeste de tudo São para ajudar Tu tens uma missão de vida muito interessante Tu disseste que é Basicamente tu queres ajudar as crianças a sair dos ciclos de pobreza no Bangladesh Sim, é verdade E como é que isto nasceu? Tu na verdade trabalhavas para a Emirates Eu trabalhava como hospedeira de ar Sim Fazia um ano e meio que eu trabalhava viajar à volta do mundo inteiro Países espetaculares Sim E um dia, um ano e meio depois de eu ter começado a trabalhar com a Emirates Eu fiz uma escala de 24 horas num país mais pobre do mundo que é o Bangladesh Fiquei muito chocada com a pobreza que eu vi lá Pobreza mesmo extrema E decidi arrecaçar as mangas e fazer algo Porque não havia ninguém na altura a ajudar e havia tanta necessidade E foi aí que começou E tens uma fundação Uma fundação que é a Fundação Maria Cristina que é o nome da tua mãe adotiva É verdade A tua mãe adotiva Na verdade, conta-nos só um bocadinho da história da tua mãe Porque é muito impressionante Eu acho que o exemplo celebrado nasceu aí Esse teu sentido de tentar ajudar os outros na sua vida E é muito impressionante Eu fui adotada aos dois anos de idade Sim A minha mãe de... Adotiva A tua mãe biológica A minha mãe biológica tinha um problema Estava desempregada na altura Certo E ela conheceu uma total desconhecida que era a Cristina Uma mulher refugiada De Angola Que vivia cá em Portugal Era mulher a limpezas Sim Viúva E tinha seis filhos Caramba E ela quando conheceu a minha mãe biológica Ela ofereceu-se para ajudar E disse à minha mãe biológica Vai para Lisboa Tenta encontrar um trabalho Quando tiveres com os teus pés bem assentes E tiveres independente Vem buscar a Maria Mas ela não sabia nessa altura Que a minha mãe tinha um problema de saúde muito grave Tinha falta de memória Total E ela nunca regressou para me vir buscar Aí a Cristina adotou-me O lema dela era Quem alimenta seis Alimenta sete E foi assim Adotou-me E quando ela faleceu Quando eu tinha nove anos As filhas da Cristina Seguiram com a missão Ficaram comigo até aos 18 anos de idade Então a generosidade da Cristina E das filhas dela Correm pelas veias Tudo o que eu sou hoje Tudo o que as nossas crianças do Bangladesh São hoje também Nós devemos à generosidade De uma mulher que não tinha Absolutamente quase nada Acho que eu dizia Quem alimenta seis Alimenta sete Onde cabem seis Cabem sete É um exemplo de facto muito inspirador Oh Cristina A Maria da Conceição Muda muitas vidas todos os dias E estes são alguns dos tortudos Que estão na Fundação Maria Cristina Vejam lá isto Nós somos a estudante Maria Cristina Fundação Maria Cristina Nós vamos ao Cambian School Nós gostamos de ir para a escola E aprender new things Quando eu terminar a escola Eu quero ser cientista Eu quero ser um piloto Eu quero ser uma professora Eu quero ser uma professora Nós precisamos de sua ajuda Para ir para a escola É o meu amor É o meu amor É o meu amor É o meu amor Sabes que Esta problemática Nós nos deparamos com a pobreza E com a miséria lá fora, tem acontecido muito aqui em Portugal, também com o problema dos refugiados e às vezes as pessoas dizem, está bem, mas nós temos tanta pobreza aqui em Portugal, nós temos é que tratar dos nossos primeiros e depois ver o que é que se passa lá fora, como é que tu respondes? Mas a pobreza que se vê no Bangladesh é tão extrema é tão extrema, são pessoas que nunca tinham visto uma escova de dentes uma pasta de dentes, um sabonete, são pessoas que nem sequer nunca têm uma certidão de nascimento, nunca viram um pensigénico na vida deles é triste, triste, triste como ser humano, eu sou um ser humano eu não podia virar como é que se diz? Não podias virar a cara, não podias fugir disto E aqui em Portugal existem muitas instituições de caridade e as pessoas estão a ser ajudadas e lá não tem nada Mas depois é muito bonito também ver essa transição tu neste momento já tens muitas crianças que já foram para a faculdade e que agora estão a ajudar as suas famílias a ser um... Sim, a gente também ensina os pais a ler e escrever e ensinamos a falar inglês e são pessoas que nunca tinham ido à escola e hoje estão a trabalhar na mesma companhia aérea no Dubai são independentes tomam conta da família e ajudam os outros eu temos um pai de uma das nossas crianças abriu uma escola na comunidade dele e tem 80 crianças que ele alimenta e ajuda com o salário que tem Impressionante! Oh Maria, quem nos está a ver e quer fazer alguma coisa e foi por isso que nós trouxemos cá também porque nesta altura as pessoas no Natal só fazem coisas no Natal era por isso que nós queríamos trazer cá aqui e se as pessoas quiserem ajudar como é que podem fazer muito rapidamente? Todas as pessoas têm a possibilidade de ajudar façam como a Cristina sejam inspiradas por uma mulher viúva que não tinha nada que era refugiada cá ou por mim ajudem-me por favor e a gente soube que o Ronaldo está sozinho em casa agora venha passar o Natal connosco nas favelas do Bangladesh Bora Ronaldo! Faz 12 anos que as nossas crianças estão a perguntar quando é que o Ronaldo vem cá? quando é que o Ronaldo vem cá? Então olha, por nós fica aqui um mote Ronaldo, anda a passar o Natal com as crianças do Bangladesh ou passa por lá Obrigada Maria da Conceição Obrigada És um exemplo de facto de muita coragem foi ótimo ter-te aqui connosco Está bem? Senhoras e senhores, a Maria da Conceição